O que que houve? Temos problemas. Eu já vou pra ir. Parado aí, gasificador! Power Rangers, que bom que apareceram, aproveitem! Sabes, Quasar? Olha, está vindo pra cá. Depressa, ache o elevador para o dor de controle. Meu plano funciona perfeitamente. Você aí, cérebro de inseto, pare de xiletar. Temos que chegar lá em cima. E aí, cérebro de inseto, para a cor dos particulares. Depressa! Traga o elevador para baixo! Ah, o elevador! Essa não! Eu tenho que sair daqui!